Preste atenção nessa história. Motorista saiu de uma estrada, defencou numa ribanceira em Araucária, aqui na região metropolitana. O carro dele praticamente voou da pista. Sabe o que aconteceu com esse motorista? Ele que estaria sem o cinto de segurança, teve apenas ferimentos leves. E mais, abriu a porta do carro lá embaixo, depois de cair na ribanceira, e saiu andando. Veja aí. Três horas da madrugada, Araucária, região metropolitana de Curitiba, e um grave acidente de trânsito registrado. Equipes do Corpo de Bombeiros dão atendimento a esta ocorrência. Nós estamos na Avenida das Araucárias, uma das principais aqui desta região. O motorista de um carro perdeu o controle deste veículo e passou direto em uma ribanceira que existe aqui nesta avenida. Olha só onde foi parar aquele carro. O carro bastante destruído. A informação é de que ele estava sozinho e sofreu ferimentos. O motorista já foi retirado deste automóvel. Ele saiu, inclusive, tranquilamente e está fora de perigo. Aqui dentro da ambulância do SEAT, o Paulo Fischer vai mostrar pra gente, ele já recebe os primeiros atendimentos dos socorristas. Há muito sangue, inclusive, aqui na vítima. Um acidente grave registrado durante a madrugada. O veículo que seguia aqui por este local passou em alta velocidade. Ajudando aqui também, é? Qual que é o seu nome? É, Carlos. O Carlos, que acidente, levou muita sorte. Levou sorte. Eu vinha vindo, ia indo aqui pra lá, daí o carro se perdeu, e daí desceu a ribanceira, daí eu imaginei, não tem estrada nesse lugar, né? Daí cheguei, ele já estava saindo do veículo, já. E destruiu o carro dele? Destruiu, destruiu. Realmente teve muita sorte. Saiu sozinho, inclusive? Sozinho, sozinho, sozinho. Que susto aqui, né? Bastante, bastante. Pra quem nunca viu, você fica impressionado na hora. O carro saiu da pista exatamente neste local. As marcas na calçada mostram que o automóvel literalmente voou direto até lá embaixo. Cerca de 50 metros de onde nós estamos. O sargento Rezende, do Corpo de Bombeiros, conversa aqui com a gente. Sargento, a vítima levou muita sorte. É, realmente muita sorte. Uma depressão aqui de mais ou menos 6 metros, né? E é um veículo lá de alguns anos. Pelo que nós observamos, o mesmo não estava utilizando nem o cinto, né? Bastava com ferimentos característicos e infelizmente uma pessoa que não está usando cinto, né? É, com ferimentos, com corte na cabeça, com trauma de crânio ali. Tá, saiu sozinho do veículo, mas, mesmo assim, inspira cuidados, porque o trauma de crânio é uma situação grave, né?